A certidão de casamento Finquei o braço na mulher Foi um griteiro Vesti uma fatiota elegante Despachei duas amantes E me mandei pro chicareiro Coisa melhor que o meretricio O vício É que eu encontro o meu papabel Me enfrasco e canto um tango pra as gurias Que eu sou filho de uma tia Da empregada do Gardel